O Grupo Político Evoluir Oeiras veio visitar a zona onde o Executivo da Câmara Municipal de Oeiras mandou fazer um aterro à margem da lei em Reserva Ecológica Nacional. Um aterro ilegal que denunciámos à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Valdotejo e a CCDR ordenou que a Câmara reposesse a situação original nesta zona em Rennes, Reserva Ecológica Nacional. Temos aqui 4 figuras de Rennes, leitos de cursos d'água, zonas de infiltração máxima, cabeceiras de linhas d'água e zonas de erosão ou com risco de erosão. Aquilo que verificámos é que a Câmara fez aqui uma modelação de terreno, mas vamos questionar a CCDR se esta obra foi devidamente acompanhada porque não nos parece que tenham sido calculados os riscos que aqui existem. Gastaram-se aqui centenas de milhares de euros com uma decisão errada e ilegal da Câmara Municipal de Oeiras que aqui queria instalar um parque para viaturas em fim de vida. Isto numa zona de Reserva Ecológica Nacional. A Câmara Municipal de Oeiras A Câmara Municipal de Oeiras